Olha a baguncinha, gente. Uma mini bagunça, né, Mercedes? Tudo que mexe. Ai, tô tendo umas contraçõesinhas agora. Não tem contração não, não tem contração. Tem um pastel, tem ali que é de presença da geladeira. E eu organizei aqui também, gente. Oi, gente, tudo bom? Voltando aqui, dizer que eu tô melhor, viu? O sangramento deu diminuído, mas ele já tá saindo no papel. Deixa eu ver aqui a porta, se vocês vão me escutar. Tô aqui no banheiro porque eu vou passar e nem no cabelo. Vou aproveitar enquanto o Ian não resolve nascer pra poder retocar a raiz do cabelo, né? Tem que retocar, ó. Tem que ir crescendo. E é isso, gente. O sangramento parou, tá? Só sai quando eu passo no papel mesmo. Às vezes sai um pouquinho, mas parou, assim, sai muito. Mas tô tendo que usar um absorvente ou um produtor diário. Porque ainda tá saindo um pouco, mas tá. Não tava muito aqui de gravar vídeo hoje porque realmente eu tô, gente, numa situação complicada. Tô bem chateada. Eu resolvi até armar o cabelo pra dar um amp, né? Porque você sabe, mulher... Não sei vocês homens, mas mulheres, quando a gente dá um amp no cabelo, tudo melhora. Então, eu resolvi fazer um amp aqui. Tô aqui lavando até. Tô dando resíduo de tinta. E... Vai, tô com refluxo, eu acho. Tô me engasegando por tudo, gente. Engaseguei com água. Enfim, eu vou amar meu cabelo pra dar um amp no meu visu, ficar mais animadinha. É isso. Mas estamos por aqui, né? O rapaz veio aqui em casa hoje e arrumou o chuveiro elétrico lá do quarto. Já tinha chuveiro elétrico lá. Tava logo pra pôr o meu quente. E graças a Deus ele já arrumou. Tá arrumando também a privada, né? Porque a descarga não tava funcionando. Então ele tá arrumando também. E ele vai colocar um chuveiro elétrico aqui, ó. Uma coisa boa. No banheiro do Ian. Porque esse chuveiro aqui é do Ian. Fala que é de hóspede, mas na verdade é do Ian. Todo azulzinho, com a banheira dele. A gente vai comprar o suporte da banheira dele em breve também pra colocar. E aí o beiru vai ficar pra ele, digamos assim, né? Porque ele vai tomar banho aqui. Por isso que é até bom ter chuveiro elétrico. Pra gente pegar água quente direto, não ficar esquentando água no fogão, micro-ondas. Então, já é uma facilidade. Mas sabe, a gente vai lá na farmácia porque acabou meu remédio. Então tem que comprar os remédios. Acho que o que acabou foi o meu tireóide, se eu não me engano. O resto do fórico, essas coisas que acabou. As vitaminas. E vou dar uma olhada naqueles óculos de grau. Sabe aqueles óculos fuleiro que vende mesmo na farmácia? Vou comprar dele, gente. Por quê? Eu preciso muito de um óculos. E o meu olho tá totalmente riscado, assim. Eu não tenho como eu ver nada. E o meu olho tá conseguindo embaçar. Então eu quero ter um óculos pra poder ver melhor. Meu filho ver as coisas que eu tô fazendo. Poder editar vídeo melhor. Então, eu preciso ter uma visão mais clara das coisas. Aí eu vou comprar aqueles óculos fuleiro mesmo. Esse aqui não é o certo, não é indicado, né? Porque aí dizem que é até pior a visão. Mas é o que tem pra hoje. Eu não tenho como a gente comprar óculos de 500, 400 reais agora. Então, eu vou comprar esses de 25, 30 reais da farmácia mesmo. E aí, qualquer coisa lá, eu mostro pra vocês mais um pouquinho do nosso dia, tá? Eu acabei de almoçar. Uma estruva nova que eu fiz maravilhoso. E estamos esperando o rapaz chegar. Ele ficou pra algumas coisas que faltaram pra colocar o joveiro elétrico aqui. E a descarga. E é isso. Depois eu falo com vocês, tá bom? Vou terminar que eu vou fazer aqui o cabelo logo. Porque é uma hora no cabelo, né? Então, eu tenho que cuidar na vida. Então, daqui a pouco a gente se fala mais um pouquinho. O dia de hoje vai ser meio só assim mesmo. A gente conversando. A gente... Vocês vendo um pouquinho o nosso dia. Porque, realmente, eu não ia ir fazer vídeo. Mas o meu comprometimento com vocês tem que ser sempre pontual. Então, eu vou fazer vídeo assim. Nem que seja uma besteirinha, tá bom? E até mesmo pra acalmar vocês. Pra dizer que eu tô bem, então... E eu tô mexendo aqui o tempo todo. E é isso. Deixa eu cuidar na vida. Tchau, tchau. Até daqui a pouco. Olha a baguncinha, gente. Uma mini bagunça, né, minha filha? Tudo que mexe com descartos, as coisas... A bagunça é grande aqui. Olha a bagunça. Se depois eu lavar esse banheiro... Mas só depois que eu tirar o ene do cabelo... Que eu já, ó... Tô com o ene do cabelo. Mas depois que eu tirar... Que ela vai lavar. Ou que ela vai lavar... É, que ela vai lavar o banheiro. E eu vou usar hoje esse creme aqui, gente. Olha o que eu comprei. Vocês dizem que é tão bom. Esse escar de bomba de abacate. Vou testar pra vocês se é bom mesmo. E essa então é a nossa bagunçada. Quarto bagunçado. Que o rapaz fica passando pra ir pra cá. Aí as coisas, ó. Tô bagunçado. Olha a bonita. Essa bonita deu um susto na gente hoje, meu povo. Essa bonita fugiu. Foi lá pra fora. Ficou embaixo da planta. Quase tem um troço chorando já do joelho louca. Mas eu consegui pegar ela. Não foi, meu amor? Não foi, minha vida. Você queria fugir. Ela ficou encantada com a planta. Ficou louca lá. Ainda bem que eu consegui pegar ela. Meu Deus. Ela tava chorando desesperada. Fiquei tremendo. E ela vai nascer hoje com o susto. Foi. O susto foi grande. Essa aqui tá aqui com medo do homem, né? Então ela tá aqui no sofá. Coisa que ela não fica. Mas como ela tá com medo do rapaz que tá agitando as coisas. Ela tá aqui, ó. Banho de chuveirinho quente pra relembrar a vida de São Paulo que eu tinha. Enfim, gente. Enfim. Nos dois banheiros. Nos dois banheiros vai ter chuveiro elétrico. Chiquérrimo. Enfim. É isso. A conta. É, é sim, é sim. É sim, concordo. Concorda, né? Concordo. Aham. Só pra ele. Ah, porque se não se querem pra tubar banho, eu vou tubar coelho. Então você pegava da banheira dele. Ai, Maria. O resto do meu... O resto da água. Tá vendo e tolha. Um pouquinho de comprinho aqui que ainda vai chegar o restante da coisinha. Minha mãe e a mãe Cecília tão mandando compra pra gente. Aí, ó. Aí vem umas coisinhas, mas já vai chegar o restante. Deixa eu aumentar aqui, dar zoom. Que preguiça. Tô com preguiça de levantar, gente. Vou levantar. Enfim, vou pôr umas coisinhas básicas. Enfim, vai olhar. E a mãe Cecília também vai mandar umas coisinhas pra gente depois. É. A gente fica só comprando só mistura depois. O grosseiro, a mãe da Ingrid e minha mãe tá mandando, entendeu? E tá maior bagunça. Por quê? Porque tá com serviço. A gente tá na descarga, botando chuveiro elétrico no banheiro. E todo vídeo Cecília tá com essa blusa. Já virou farda, né? É, não é todo dia, não. Todo vídeo tá com essa blusa. Não. Sabe por quê? Deixa eu mentir pra você, José, você. Já, deixa eu mentir. Já mentir. Você vai mentir. Não. Sabe por quê? Porque todo dia, agora, depois, faz uma semana a mais que eu tô tomando banho e botando já roupa, não roupa de camisólogo. Só que hoje, diga o povo, é que hora a gente acordou? Cinco e pouco da manhã. Aí, eu tava de top e resolvi colocar essa roupa rapidamente pra mim fazer um serviço. Só que eu não consegui tomar um banho, gente. Porque eu não gosto de tomar banho. Tenho um monte de coisa pra fazer. E como esse rapaz chegou pra fazer essas coisas, depois eu vou tomar um banho e vou tomar uma roupinha. Diga que eu vou pegar camisóloga. Eu conto com camisóloga. Ela já é o uniforme dela, gente. Ah, não. Eu tô mentindo roupa. E tá coçando a bunda. A pessoa grava, tá coçando a bunda. Ai, gente. Eu não tive tempo de tirar meus peitos. Tirar os peitos? Não, de tirar leite. Mas eu acho que eu tô sentindo que eu perdi o leite. O nervoso. Não passa em nenhum pingo. Não se perde leite, não, mulher. Mas, amor, pode dar uma parada. Porque o estresse... Mas aí volta. Sim, eu sei. O estresse emocional. Olha aqui, ó. Botando a coisa pra gata. Passou frio. Enchou de formiga. Suas pestes. As formigas que são pestes. Olha, Sofia, Nicole. Eu chamo vocês de peste. As pestes das formigas. As pestes das formigas. Olha isso. Passa pano na cara todinha. Eu sei que eu vou passar pano. Pois é, meu povo. E ontem eu fui dormir cedíssimo. Acho que ela nem se atirou direito. É por aí, 7 horas. Não tinha. Nem comecei na novela ainda da... 7 horas. Da Elisa. Ah, tá encostando aqui. Amor. Louca. Sai daí, amor. Cade que eu mostro o sofá. Mas não mostrei, não. Louca. Vai mostrar o banheiro. Que eu vou... Eu vou filmar a situação do banheiro. Quando você tomar banho pra lá vai se escravar. Eu vou filmar o tomando banho. Eu vou postar ardinha depois. Eu vou mostrar como é que fica. Entrar naquela imundiça que você quer. Até imundiça o banheiro. Porque o homem, ele tirou a descarga. A descarga. Pra levar pra lá. Porque lá onde ele mora, tem como colocar direitinho. Aí tirou. No caso, quando ele foi tirar, a mangueira sai água, né? Aí molhou tudo o banheiro. Eu não entendi essa palha. Ele tem que levar pra casa dele pra colocar. Porque ele não tinha como se agachar aqui pra... Ih, porque ele colocou aqui fora? Porque lá ela deve ter as ferramentas, né? Dona Ingrid. Vai roubar, é? Não sei. Eu sou desconfiada de todo mundo. Desconfiou até de você. Desconfiou até de você. É. Meu Deus, aqui usa pacote demais, ó. Fora o pacotão ali. Cecília caga demais. E aí, Ingrid? Ingrid é demais. É verdade. Mas vai não mostrar como é que tá o banheiro? Não mostrei. Mostrou? E você bagunçou esse. Aham. É, mas não muito. Não muito. Eu tô toda perreada. Eu quero fazer algumas coisas. Ai. Eu já achei com essas meninas. Tô feita também, assim, maconhada. Os que você tem ao lado. Bicha safada. Sai pra rua. Faz que nem tá vendo a mãe. A mãe chamando. Faz de som só. Eu tava só nas orelhas. Só assim. Nas orelhas. A cara dela. É. Ai, Jesus. Pois é. A igreja tá durinha. Durinha, durinha, durinha. Durinha aqui. E é isso, meu povinho. Terminar aqui. Esperar a hora do cabelo. Pra poder tirar o enê. E lavar o cabelo. Deixar a bagunça pra Cecília, né? Cecília é uma bagunça. Ela gosta de limpar a casa. Então eu vou fazer ela ser feliz hoje. Isso é bem bagunçado a casa. Pra ela limpar. E vou comer alguma coisinha. Tô de comer uma coisinha doce. Vou comer minha goiabara com creme de leite. Que eu tô com vontade. Vou comer. Será que é pouco? Não chegou não. Mas aí. Porque eu tô fechando essa porta com essa pedra. Pra minha gata não sair. Que eu não saio. Eu tenho que comprar uma porta aqui. Pra tratar o quarto e não sair. Ó o vidro. O outro chuveiro. Uhum. Tá com o quarto. No banheiro. E eu procuro arrachar o vizinho. Agora pra trancar o banheiro. Pra deixar parte pra dor. É, que você é terrível. Um pouquinho do banheiro. Pra não ficar trancado. Ai, tô com uma cólicazinha. Na verdade, não é nem cólica. É a contração que tá vindo. Ó, o barriga tá bem dura a contração. Mas eu nem sinto. É essa eu senti. Contração sem cólica. Ai. Tô tendo umas contrações vinhas agora. Contração não. Não precisa contração. Tô tendo umas cólicas. Mas, né. Como tudo que a gente acha. Não é. Não posso ficar afirmando as coisas. Quero ter com cólica. Eu tô com isso. Fazer uma cólicazinha bem... Com as possibilidades de coração vindo. Enfim, gente. Meu osso tá gordinho. Cabelíteo. Já já eu tiro. Só esperar o rapaz sair dali. Que aí eu vou tomar meu banho. E aí, é. Tá mexendo aqui. Ai. Tô com uma cólicazinha. Tá vindo de novo a cólicazinha. Acho que eu vou começar a notar, né. Vai ter já contração. Vou começar a notar. Enfim, ó só. Comer na sobrancelha. Tem que tomar banho pra ir lá. Ver esse negócio do óculos, do remédio. Deixa o povo me ver. Ai, meu Deus. Que mina chata, gente. Olha esse cabeção. Ai. Deixa o povo me ver. Oi, gente. Ela fala com ninguém ter visto ela hoje. Ninguém me viu direito. Vou gostar de me ver. Mentira. Tá falando o quê? Mal de você. Ah, olha. Não tem que falar na hora. O que é que você teve uma contração? A gente tava se teve contração e não tá sentindo dor, então. Tô sentindo cólica agora. Tô sentindo cólica. Eita. Feita. Venha. 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 Bichinha iludida. Não, não se iluda não. Você tá com quase quatro dedos, minha filha. Todo dia ela se ilude. Não. Contração. Contração. Minha, você tá muito gordo. A Marília. Não, filha. Pode ser. Você teve um susto ainda agora. Pode ser. Minha, minha. Venha. 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 Vai arrumar a casa não. Ai, Senhor. Deus me livre. Como é que começa a sentir ele? E eu assim? Coisa bonita. Você vai pra maternidade assim? Fazendo pirulito. Tu tá mostrando, tá marcando a contração? Tá bom. Tem que marcar, dona Embre. Tá na sua hora. Vou desligar aqui pra começar a marcar, então. Depois eu volto falar com vocês. E eu estou onde? No trono. Já tô estreando aqui, gente. Ele já consertou, rapaz, ó. O sanitário, né? Consertou a descarga. Já colocou ali, ó. A chuveira elétrica. Colocou não. Já tinha o chuveira elétrica. Ele só arrumou a fiação. Porque parece que... Era isso aqui, gente. Era que tava funcionando, sabe? Você tem que ligar. O ponto tá quente, o frio. E aí ele tava pegando. Então, por isso que não tava funcionando super elétrico. Mas já tá funcionando. E também tá funcionando, ó. Funcionando não, né? Já tá colocada com os trincos, ó. Que as portas do banheiro não tinham fechadura e tal. Ele já colocou com a chavezinha. E é isso, meu povo. Vou tomar meu banho. Tô aqui porque eu tô com umas colicasinhas. Sabe como se fosse contração? Mas acho que a contração não. Acho que a colica de casa é número 2 mesmo. Aí eu tô aqui na privada pra ver o que é, né? E aí eu vou tratar meu cabelo com isso aqui, gente. Que eu dei pra vocês, ó. Uma bomba de bacana. Dizendo que é maravilhoso. Eu sei que o cheiro é ótimo. Paguei 8,50 nesse potão. Que vai durar a vida. Porque o pequenininho. Aquele pequenininho que eu tava usando. Tá durando, porque só imagina isso aqui. Então, é isso. Vou tomar meu banho. É tudo bagunçado demais, gente. Tá muito bagunçado isso aqui. A Círia tá louca pra arrumar logo isso aqui. Que ela é que nem velha, né? Na vez que eu tô bagunçada, ela quer logo correr pra arrumar tudo. Então, tá colocando isso aqui tudo assim, ó. Bagunçada. Fica louca. Mas enfim. Tá terminando aqui que eu vou tomar banho. Gente, eu comei na farmácia. E poder ver se tem meu óculos, né? E ver se eu consigo comprar também os remédios que eu tô precisando. Então, espera que eu vou. Que... 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 Olha ela Brasil, de banho tomado, cabelo hidratado, cabelo alisado, cabelo cortado, que vai me dar uma cortadinha pra ver aqui, né? Olha, você não vai ter ficado muito mexendo no meu cabelo não, mas o que eu vou fazer é a raiz, ó. Já tá onduladinha também, né? É a raiz, mas de resto eu não vou conseguir ficar cortando, isso é aquilo que demora muito pra cortar o cabelo. Eu demoro muito, porque eu fico um ano lá pra ver se tá retinho, se tá retinho. E eu vou comer, meu povo, vou comer. Tá lá, tomando banho quente, dando umas cólicazinhas. Vai cara demais, tá? Vou comer, ó, meu vídeo, né? Você já sabe, né? Vou adorar o creme de leite. E é isso. Só secar um pouquinho assim, natural, pra depois eu vim com o secador. Que é pra não colocar tanto calor no cabelo, né? E aí depois eu uso a chapinha. Tá, isso é bem retinho, bem alinhado. Gostinho, gostinho. A amor tá lá no banheiro agora. No banheiro do nosso quarto. Lavando. Tá colocando pano no quarto também. E o rapaz tá acabando de arrumar ali o chuveiro do banheiro social. Que é o banheiro social, junto com o banheiro de an. Praticamente que é o banheiro de an. E depois ela vai limpar lá também o banheiro. E vamos lá na farmácia. Deu uma chuvinha aqui. Deu uma chuvinha. Mas ela também tá bonito. Mas é uma chuvinha. Aí eu vou dar uma caminhadinha. Vou lá na farmácia. Porque quanto mais eu caminhar é melhor. Porque o colo tem que se abrir mesmo, né? Então deixa o colo se abrir. Pra ver se as coisas acontecem. Vamos ver, né? Hum, hum. Bom demais. Então é isso. Vou arrumar pra vocês depois. Olha, essa que nega linda. Brasil, Brasil. Olha esses cabelos. Olha, a gente cortei. Ficou assim. E aprendi a deixar uma parada. O resto da frente foi aqui, ó. Grande, já crescendo. E assim estou. Gostaram? Vamos já lá na farmácia. Já são umas quatro e pouca. Eu tenho que finalizar o vídeo pra mandar pra vocês. Tá indo. Mas é isso. Estou assistindo umas colicasinhas, gente. Bem de leve. A barriga está endurecendo. Então vamos ficar avaliando, né? Qualquer coisa, sabe, né? À noite eu volto já gravando pra você alguma coisa. Olha, a gente tá ficando dura agora. Às vezes eu não sinto nada quando a gente endurece. Dá a contração, mas eu não sinto dor. E às vezes dá a dor e a contração tudo junto. Eu tô toda louca. Sempre foi assim, né? Então uma gravidezinha não ia ser normal. Eu gosto das mulheres. Lógico que não ia. Mas é isso. Eu vou cuidar então aqui. Pra poder chegar na farmácia se eu acho meu óculos. Mare que eu acho, gente? Eu quero enxergar vocês melhor, né? Comentar direitinho. Porque eu fico assim, ó. Experimentando ler pra ver os comentários de vocês. Então, mare que eu acho um óculos aqui preste. E hoje, meus companheiros vão vir pra cá. A gente vai fazer uma noitezinha do pastel. Se der, eu gravo. Já deixo pra amanhã, né? Vídeo. E aí eu gravo pra vocês um pouquinho. Ela só é de pastel. E é isso. Não é, Sofia? Não é, Sofia? Sofia, não é? A moça já arrumou lá o banheiro. O rapaz terminando de arrumar esse bairro daqui social. E aí eu tava lá já lavando umas roupinhas. Enquanto eu tô aqui descansando. Porque a gente não escolhe casinhas fracas. E já já a gente vai lá na farmácia. Se eu conseguir, eu gravo pra vocês lá na farmácia. Se não, eu gravo aqui em casa, tá bom? Então, até mais. Olha, gente. Minha mãe é terrível, né? A gente briga, briga, briga. Mas ela não tem jeito. Mandou em drive trazer umas coisas pra mim. Aí trouxe junto isso aqui, ó. Pra pôr tempero. Eu amei. Porque o meu pôr tempero só cabe três, ó. E aí fica faltando colocar outras coisas. Então, vou trocar já. Vou lavar e vou trocar. Tá, como é bonitinho, gente? Vidro. Um botinho desse dá pra até fazer com o miguinho frio. Dá sim. Dá pra colocar pra você... Até lá pra sair, se quiser. Não sei se eu saí. Pronto. Deixa eu lavar aqui, então. Vamos deixar as coisinhas aqui viram aqui? A gente ainda mentiu, né? Sim, isso aqui foi o que a mãe de Cecília mandou pra ela, né? As comprinhas que ela tá ajudando a gente agora. Ela mandou as comprinhas também. Aí, ó. Coisinhas grosseiras, né? Blastos e coisas. E o resto de coisa a gente compra, né, amor? Mistura, mistura. Mas ajuda da sua, né? Ela não ajuda a dar uma coisa. Pronto. Aí eu vou lavar aqui. E eu quero que vocês digam a food. Quando a gente terminar, a gente tem que ir lá no negócio. Eu vou só lavar a banheira que não bota. E comprar o águia velhinho pra fazer o pastel, né? A noite do pastel. Então o vídeo pra chá sai amanhã, né, amor? Rapaz, tá ali com a curadeira. Então, vou terminar aqui. É pra falar com vocês, quando ele acabar com o barulho, tá? Pessoal, acabei gravando, mas acabou não ficando no celular. Então, ó. A gente já comprou as coisas pra fazer o pastel. Tem ali que é de presunto na geladeira. E eu organizei aqui também, gente, ó. Tirei aquelas coisas. Deixei igual que eu queria, assim, ó. Só os elétrons. E aqui ficou os temperinhos, ó. Tá vendo? E eu comprei isso aqui. Errei, gente. É uma páprica picante. E eu achei que era colorão. Louca. Aí eu deixei aqui as coisinhas. Ficou bonitinho. Tá indo arrumadinho. Aqui tá o louro. Deixa eu colocar no feijão. Enfim, ficou tudo arrumadinho, direitinho. Então, é isso, né? Daqui a pouco ele chega pra gente fazer a nossa loja do pastel. E... Você queria estar aí conversando com a minha mãe no telefone? Ai, meu Deus. Enfim. E aí ficou tudo ok, gente. Já a banheira tá limpinha. Vou mostrar pra vocês. Ai, mostrar pra vocês. Minha mãe até mandou a coisinha do banheiro, gente. Eu odeio coisinha de banheiro, assim. Eu não gosto, não. Vou confessar que eu não gosto. Mas ela mandou pra não ficar molhando a casa e tal. Então, fica aqui. Enfim. Então, é isso, tá? Deixa eu desligar aqui pra vocês me verem. Verem minha face, né? Cadê, meu filho? Desliguei. Pronto. Enfim. Então, as curvas estão me vendo, né? Então, é isso. Amanhã eu gravo mais pra vocês. Amanhã a gente se fala mais um pouquinho. Esse foi o nosso dia de hoje. Não deu pra gravar muito. No vídeo de ontem e no de hoje eu tô mandando um beijo pra ninguém. Mas eu vou deixar beijo só pra vocês no vídeo de amanhã. Não se preocupem não, tá? É porque realmente eu não tava muito bem. Ainda tô meia mal assim. Mas eu tenho que gravar pra vocês, né? Tenho que mostrar um pouquinho do nosso dia a dia. Eu sei que vocês gostam. E eu quero fazer da ferramenta do YouTube, nossa ferramenta de trabalho. Então, revide, recorre atrás e bora que bora. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso dia. Não esquece o seu like, tá? Se inscrever no canal. Foi super importante pra gente. Muito importante vocês deixarem seu like. Muito mesmo. E se inscreverem no canal também. Quem não foi inscrito, tá? Tá passando aqui? Viu? Gostou? Tá? Deixa logo a sua inscrição. Já ativa o sininho, tá certo? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Eu e o Ian. Qualquer novidade eu falo pra vocês. Tô sentindo um pouquinho de cólica. Mas nada muito. Oh, meu Deus. Mas qualquer coisa eu começo a gravar pra vocês já. Pra ficar atualizando vocês de tudo que tá acontecendo, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pelo apoio de todo mundo no vídeo anterior. Vocês são demais. São maravilhosas. Muito carinho eu recebi. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. E logo, logo Ian tá aqui. Então, um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.